Ser o mais jovem do elenco não intimida o volante Andrei, de 18 anos. Com a experiência de quem passou por todas as seleções de base, ele vem se destacando no Vasco. Na última rodada, fez seu oitavo jogo seguido como titular. E o primeiro gol. Só teve que aturar as brincadeiras. Moleque, primeiro gol! Não vai chorar não, meu filho. Os três gols do Vasco contra o Náutico tiveram participação de jogadores da base. É uma base muito forte, né? Como a própria torcida diz, saiu muitos frutos e se Deus quiser vai vir mais frutos comigo, com o Peck, com o Figueiredo, com o Riquelme. E se Deus quiser a gente possa continuar assim e buscar o nosso acesso, que é o nosso objetivo principal. Nesta Série B, o Vasco já utilizou oito jogadores que vieram da base. E alguns já são titulares absolutos. O trabalho fica mais fácil quando eles olham para o lado e veem em campo uma referência de 40 anos de idade. Nenê já foi como eles. Hoje é exemplo, mas também é admirador da garotada. Uma alegria muito grande estar participando desse crescimento deles. E com certeza aí, dois, três, quatro, cinco jogadores que podem chegar muito longe aí, seleção brasileira. Então, estou muito feliz por eles. Figueiredo é um deles. Aos 20 anos, tem oito jogos como titular nessa Série B e marcou de falta seu segundo gol como profissional. E ainda foi tranquilão driblar o goleiro e dar um passe para o ídolo marcar. Ele está me deixando um pixuzinho aí agora. Daqui a pouco deve estar batendo na minha conta. Domingo, contra o Cruzeiro, eles terão a chance de brilhar num maracanã lotado. Todos os 65 mil ingressos foram vendidos. E aí E aí E aí E aí E aí